Olha gente, entramos! 2 horas antes do jogo O nosso camarote é aqui E a gente vai assistir aqui Legal, né? O lounge da Fifa é maravilhoso E tem muita coisa boa, gente, ó Muita coisa boa por aqui E é lindo E ó, é ali Intervalo E aqui, agora aqui A gente pode tomar um champanhe, sabia? Tem champanhe, tem vinho Tem tudo É super Além de ser bonito É tudo muito bem servido É muito gostoso aqui, viu? É o camarote É o lounge da Fifa E foi outro dele Richarlison Tchau 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 Tchau